Muito bem, neste vídeo vamos a mais um pouquinho só de trigonometria e vamos falar de redução ao primeiro quadrante para podermos calcular o seno, o cosseno, o tagente e o cotagente de qualquer que seja o ângulo, tá bom? Este é o objetivo da nossa aula de trigonometria hoje, calcular o seno, o cosseno, o cotagente e o tagente de qualquer que seja o ângulo. Atenção, no final deste vídeo você estará capacitado para arrebentar com o cosseno de 120, seno de 240, seno de 23π sobre 6, tagente de 840, o cotagente de 5π sobre 4 e o sexto exercício que no caso é 3 vezes seno de 240 elevado a 2 menos cosseno de 90 sobre seno de 230, ok? Elevado a Ea2. Este exercício fica para si, tá bom? Você vai resolver este exercício e vai escolher qual destas alternativas seria a correta, tá bom? Atenção, a raiz é para toda expressão, toda esta expressão está dentro da raiz. Portanto, nós vamos neste vídeo que não será só uma simples aula, tá bom? De redução ao primeiro quadrante, mas eu quero conversar aqui consigo e quero que os conceitos que irei passar aqui entrem de forma natural em sua mente. Portanto, nós não vamos deixar aqui nenhuma fórmula, tá? Zero fórmulas e vamos ao passo a passo. Pedro da Glória aqui, seja bem-vindo a mais uma aula de trigonometria. Muito bem, nesta aula eu quero te dizer o seguinte, não vamos aqui resolver o seno, ok? De 15 graus, tá bom? De ângulos como o seno de 15 graus. Pois, para poder tirar este seno, tá bom? Só temos que aplicar algumas fórmulas de relações trigonométricas, tá bom? Então, se você tiver este tipo de dúvida, isto só será no próximo vídeo, tá bom? Não será aqui neste vídeo. Mas, eu já vou chutando aqui uma dica. Você terá que pensar em dois ângulos especiais que, somando ou subtraindo, vão nos dar aqui 15 graus. Neste caso, eu começo a raciocinar que não. 15 corresponde a 45 graus menos 30 graus. Quando eu faço 45 menos 30 graus, dá-me 15. Então, estando isto deste jeito, tá bom? Estando isto deste jeito, eu só tenho que aplicar a fórmula da diferença dos ângulos para o seno. Que, no caso, tendo o seno de A, menos aqui, atenção, menos aí o B, vai ser igual a E. O seno deste A, vezes o cosseno de B, tá bom? O cosseno de B, menos, porque aqui temos menos, seno. Agora, em vez de ser o seno de A, fica seno de B, ok? Vezes o cosseno de A, porque antes o cosseno era B. Então, seria assim. Seno de 45 graus, vezes o cosseno de 30 graus, menos, ok? Seno de 30 graus, vezes o cosseno de 45 graus. Então, isto daqui, você deve tirar através da tabela dos ângulos especiais, que é uma das preliminares para o estudo e a compreensão desta aula aqui, tá bom? Então, não é isto que nós vamos mostrar aqui neste vídeo. Nós vamos trabalhar com círculo trigonométrico. Mas, atenção, antes de entrarmos lá no círculo, até que podemos entrar primeiro começando pelo círculo, para podermos tirar o seno, o cosseno, o tagente e o tagente de qualquer ângulo. Vamos começar pelo círculo. Ok, começando pelo círculo. Segundo o conhecimento básico de matemática, você sabe que este é o eixo X e este aqui é o eixo dos Y, certo? Agora, em trigonometria, este eixo que você antes chamava de eixo do X, você chama de eixo cosseno, tá bom? Este será o eixo dos cossenos e este eixo que você chamava de eixo dos Y vai considerar aqui o eixo dos senos, tá bom? O eixo dos Y será o seno. Agora, cadê o eixo dos tagentes e o eixo dos cotagentes? Não tem e não precisa, tá bom? Nós não precisamos do eixo dos tagentes ou dos cotagentes. Tudo que a gente precisa saber é que tagente de qualquer que seja o ângulo sempre será seno do mesmo ângulo sobre cosseno do mesmo ângulo. E se for cotagente de qualquer que seja o ângulo, será o inverso disto. Será cosseno do ângulo sobre seno do mesmo ângulo. Então, este é o raciocínio que eu devo usar. Não preciso do eixo dos tagentes e nem dos cotagentes. Agora que você tem esta informação, vamos colocar aí o círculo trigonométrico. Vamos lá. Juntos. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, tá bom? Vamos tentar passar aqui e fazer algo próximo de uma circunferência. Vamos lá ver se sou bom mesmo em desenho, tá? Feinho, 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 mas está aqui. Portanto, temos aqui o nosso círculo. A distância daqui para aqui é 1, daqui para aqui é 1, daqui para aqui é 1, tá bom? Daqui para aqui é 1. Agora, o que você sabe de matemática? Você sabe que o eixo x é positivo daqui para lá, o eixo y é positivo daqui para lá. Daqui para lá, o eixo x é negativo. Daqui para baixo, o eixo y é negativo. Então, seria isto aqui. Menos 1, 1, 1, menos 1. Certo? Agora, vamos colocar aqui os ângulos neste círculo, porque antes de começarmos a rebentar, ok? Com os exercícios que correspondem ao nosso objetivo desta aula, precisamos conhecer aqui alguns ângulos. Vamos lá, azul. Aqui eu tenho 0 graus, tá bom? Mais 90 graus, fica 90, tá bom? 90 mais 90 graus, eu tenho 180 graus. 180 mais 90 graus, fica 270 graus. Agora, mais 90 graus, ficamos aqui com 360 graus, que corresponde a um ângulo giro. Tudo bem. Agora, isto está em graus. Erradianos, como é que seria? É preciso saber, ok? É preciso saber mesmo que 180 graus é 180 graus. E 180 graus é pi radianos. Agora, 90 graus é metade de 180. Então, 90 será pi sobre 2. E agora, o 270? 270 é fácil. 270 é 180 mais 90. Então, é pi mais pi sobre 2. 2. Isto daqui é uma matemática básica. É só fazer MMC, tá bom? Multiplica aqui por 2, aqui por 1. E fazer aqui a soma. 2 vezes pi, temos 2. Pi sobre 2 vezes o denominador 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais pi sobre 2. Este, mais este, é igual a 3 pi sobre 2. Portanto, 270 é 3 pi sobre 2. Então, é isto aqui. Agora, 360. Erradianos, como é que seria a medição deste ângulo? Atenção, 360 são 2 vezes 180. É por isso que eu digo que 360 é 2 vezes pi. É 2 vezes 180. Agora, você está pronto para caminhar comigo. Você está maduro para andar comigo. Presta atenção no que eu quero lhe mostrar agora, tá bom? Presta atenção no que eu vou lhe mostrar agora. De agora em diante, você não deve mais piscar o olho porque eu vou lhe revelar grandes segredos. Querido, eu quero que você veja o que vai acontecer comigo agora. Se eu escrevesse aqui seno de 0 grau, seno de 90 graus, seno de 180 graus, seno de 270 graus, seno de 360 graus. Eu quero saber, ok? Só com base no círculo trigonométrico. Aqui, isto seria igual. Atenção. Quando estou no eixo do seno, o valor do seno é o valor do raio do círculo. Mas quando estou no eixo dos cossenos, o valor do seno sempre é 0. Veja só, 0 graus estou aqui. Então, quando eu digo seno de 0 graus, estou aqui. Em que eixo? No eixo dos cossenos. Não tem seno no eixo do cosseno. É por isso que eu busco aqui o valor que está no centro, 0. Seno de 0 graus é 0. Agora, seno de 90 graus, seno, ok? 90. Estamos no eixo. Seno de 90. Calha onde? 90 graus está aqui. Calha no próprio eixo dos senos. Então, se quer o seno estar no eixo seno, o valor é este daqui. Então, seno de 90 é 1. Agora, seno de 180, você calha onde? Aqui. Em que eixo? Eixo dos cossenos. Não tem seno no cosseno. É por isso que eu digo que é 0. Agora, seno de 270. Aqui, 270. 270 calha aqui. Em que eixo? No eixo dos senos. 270. 270 calha no eixo dos senos. Então, o valor será este daqui que eu encontro aqui. Que, no caso, é menos 1. Seno de 360. Veja só o que acontece. 360, 360. Está aqui, não é? Calha em que eixo? No cosseno. Então, existe seno no cosseno? Não. Então, a resposta é 0. Está bom? Está bom. Não existe seno no cosseno. Agora, se tivesse que fazer o mesmo com o cosseno, seria assim. Cosseno de 0 graus. Cosseno de 90 graus. Cosseno de 180 graus. Cosseno de 270 graus. Cosseno de 360 graus. Atenção. Cosseno só existe no eixo do cosseno. Então, não existe cosseno no eixo dos senos. Vamos lá. Cosseno de 0. Cosseno de 0 está aqui. 0 está aqui, não é? 0 graus. Cosseno de 0 cai em que linha? Na própria linha do... Na própria linha do cosseno. Então, será este valor que está aqui, que, no caso, é 1. Cosseno de 90. 90 está aqui. Caixa na linha do seno, ok? Caixa na linha do seno. Então, cosseno na linha de seno existe? Não. Não existe cosseno na linha de seno. Agora, vindo para cá, cosseno de 180. 180 está aqui. Caiu em que linha? Na própria linha do co? Na linha do cosseno. Que valor eu tenho aqui? Menos 1, ok? Se é cosseno, está na linha do cosseno, é só tirar este valor aqui. Tá bom. Agora, cosseno de 270. 270. Caiu em que linha? 270 está em seno. Existe cosseno na linha de seno? Não. Então, coloca 0. Agora, cosseno de 360. Venha para cá. 360 está aqui. Caiu em que linha? Linha de cosseno. Cosseno na linha de cosseno. É só procurar este valor, que no caso é 1. Rebentou e acabou. É isto daqui, querido. É isto. Agora, se o pedido fosse tagente de zero, tagente de 90, ok? Tagente de 180 graus. Você deveria recordar-se que tagente de qualquer que seja o ângulo é o seno sobre o cosseno. Portanto, se eu digo tagente de zero, eu estou dizendo seno de zero sobre cosseno de zero. Veja só. Seno de zero é zero, tá? Seno de zero é zero. Sobre cosseno de zero, que é 1. 1 sobre zero é igual a zero, tá? Agora, se fosse tagente de 90, seria assim. Seno de 90 sobre, ok? Cosseno de 90. Atenção. Seno de 90, quanto é? Seno de 90, temos seno de 90 é 1. Então, colocamos 1 sobre cosseno de 90. Cosseno de 90 é aqui zero, tá? 1 sobre zero não existe, tá? 1 não pode dividir zero, ok? Nenhum número é divisível pelo zero. Agora, teríamos aqui tagente de 180. Será seno de 180 sobre cosseno de 180. Você faz e isto vai ser igual a zero, tá bom? Então, é fácil. Você nunca precisa pensar no tagente como tagente. Mesma coisa acontece no cotagente, tá? Então, pratica aí, cotagente de zero, cotagente de 90, cotagente de 180 e por aí vai. Mas, eu já vou adiantando que cotagente de zero vai dar não existe, cotagente de 90 vai dar zero e por aí vai. Agora, estes ângulos que caem sempre numa das linhas, estes ângulos são muito bons. Você não precisa ter aí a tabela dos ângulos especiais em mente. Mas é o seguinte, imagina, imagina, tá bom? Imagina que alguém pedisse o cosseno de pi. E pedisse o cosseno de 2 pi. De repente, alguém pede o cosseno de 3 pi. O cosseno, tá bom? De 4 pi. E, de repente, alguém pede o cosseno de, vamos lá, aqui, 11 pi. Então, como é que você faria este exercício? Eu disse que isto é uma conversa, tá? Isto aqui é uma conversa, não é aquele vídeo de 3 minutos para você ver coisas rápidas e sair pulando, tá bom? Este vídeo é para você se inscrever, deixar seu like, mas vamos conversando, tá bom? Então, o cosseno de pi, como é que seria? Atenção, você deve recordar-se que pi é 180. Então, o cosseno de pi caia na linha dos cossenos. Qual é o valor que eu tenho aqui, 180? No 180, é o menos 1. Cosseno na linha de cosseno é só tirar este valor, que, no caso, seria menos 1. Agora, o cosseno de 2 pi. Atenção, 2 pi, eu faço, quando eu faço meia volta, é pi. Mais uma meia volta é 2 pi, não é? Então, o cosseno de 2 pi caia nesta linha aqui. Quanto é aqui o cosseno? Estou na linha do cosseno. Então, o valor do cosseno será o 1. Então, o cosseno de 2 pi será igual a 1. Cosseno de 3 pi. Atenção, assim temos pi, assim temos 2 pi, assim temos 3 pi, tá bom? 3 pi volta a carregar no 180. Qual é o valor? Menos 1. Atenção, teríamos aqui menos 1. Agora, quanto é que daria o valor de cosseno, ok? De 4 pi. Simples. Vamos lá. Temos aqui pi, assim temos 2 pi, assim temos 3 pi, assim temos 4 pi. Então, cai de onde? Cai de aqui onde temos 360. Qual é o valor aqui? 1. Cosseno na linha de cosseno é aquele valor que está escrito ali. Então, teríamos 1. Agora, veja só. 2 pi é um número par, deu 1. 4 pi, o 4 número par, deu 1. Pi, 1 pi é um número ímpar, deu 1 menos 1. 3 pi é um número ímpar, deu menos 1. 11 pi é um número ímpar, vai dar menos 1. Se eu pedir o cosseno de 20 pi, 20 é um número ímpar ou par. É um número? É um número par. Então, vai dar quanto? Vai dar 1. Porque para números pares, sempre vai dar 1. Ok? Para números pares, sempre vai dar 1. Agora, se eu pedisse o seno de pi, o cosseno, o seno de 2 pi, o seno de 3 pi, o seno de 4 pi, o seno de 11 pi, o seno de 20 pi, isto sempre daria 0. Porque os pi, quando não tem denominador, assim como estão aqui, números naturais, 1, 2, 3, 4, 11, 20. Então, eles sempre cagam nesta linha do, sempre cagam nesta linha de cosseno. Então, isto faz com que isto, ok? Com que o seno seja sempre igual a 0. Porque não se tem seno na linha de cosseno. Agora, eu revelei este segredo. Vamos ao que nos interessa, tá bom? Para respondermos estes problemas daqui. Querido, entenda o seguinte. É preciso primeiro considerar que o eixo x, tá bom? Para conseguirmos responder os exercícios que temos, precisamos avaliar os sinais e a variação dos sinais ao longo dos nossos eixos x e y. Portanto, vamos estudar o sinal. É o seguinte, o eixo x daqui para lá é sempre positivo. Então, o seno neste quadrante, primeiro quadrante, é positivo, tá bom? O cosseno, perdão, o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Neste quadrante, tá bom? Aqui é segundo, aqui é terceiro, tá bom? Terceiro quadrante, aqui é quarto quadrante, tá bom? Aqui é quarto quadrante. Então, como o eixo x é positivo daqui para lá, então o cosseno será positivo daqui para lá. E daqui para lá, o cosseno será negativo, tá bom? Aqui será negativo, aqui também será negativo. Este é o sinal do cosseno, tá bom? A verde é sinal do cosseno. Agora, vamos descrever a uma outra cor que poderia até ser essa, ok? Que poderia até ser vermelho. O seno. O seno, uma vez que representa o eixo y, daqui para cima, o eixo y é positivo. Daqui para baixo é negativo. Então, a vermelho, seno, é positivo. Em cima, é negativo embaixo. Tem uma grande salada aí, não é? Então, é por isso que, como eu não quero que você fique passando refeições esquisitas por aqui, eu vou fazer isto aqui a limpo. O eixo x, que é o eixo cosseno, é positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, o eixo y, que é o eixo seno, é positivo, positivo, negativo, negativo. Temos aqui o primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante. Temos o segundo quadrante, ok? O segundo quadrante, até deixou colocar aqui que. Temos o terceiro quadrante. Temos o quarto quadrante, o quarto quadrante, ok? Só contar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mesmo. Então, é isto daqui. Agora, o tagente e o cotagente vão variar em função da variação do seno e do cosseno. Por quê? Tagente, ok? De qualquer que seja o ângulo, já dissemos que seria seno sobre cosseno. Cotagente, também já discutimos que seria cosseno sobre seno. Sendo assim, ok? Sendo assim, eu vou ter aqui o tagente. Vou ter aqui o cotagente. De qualquer que seja o ângulo, tá bom? Temos aqui os quadrantes. Primeiro quadrante. Tenho o segundo quadrante. Tenho também o terceiro quadrante. Tá bom? Tenho igualmente o quarto quadrante, que é este daqui. Quarto quadrante. Agora, eu quero saber o que acontece com o tagente no primeiro quadrante. Veja só. No primeiro quadrante, que é este, seno positivo, cosseno positivo. Positivo e positivo dá positivo. Agora, no segundo quadrante, que é este, cosseno negativo, seno positivo, negativo e positivo dá negativo. Então, vamos colocar negativo. Agora, no terceiro quadrante, o que acontece? Cosseno negativo, seno positivo, negativo e positivo dá, com certeza, dá positivo. Perdão, negativo e negativo dá positivo. Agora, neste quadrante, quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo, negativo e positivo dá negativo. O mesmo acontece com o cotagente, tá? Cotagente também vai ser a conjugação dos mesmos sinais, conjugação dos sinais do cosseno com o do seno. Então, sempre vão dar os mesmos sinais. Positivo, positivo e depois teremos negativo, negativo. Assim, é assim como você estuda o ensinário. Então, se o tagente de um determinado ângulo é um valor maior que zero, ou seja, é um valor positivo, este ângulo só pode estar no primeiro quadrante, tá bom? No primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, tá bom? No primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Agora, se eu digo que o tagente de x é positivo e o seno de x também é positivo, irmão, você deve começar a perceber o seguinte, que neste contexto, como o tagente é positivo, o seno é positivo, veja só. Se o tagente for positivo, só podemos estar no primeiro ou no terceiro. Mas se o seno é positivo, seno é vermelho aqui, se o seno é positivo, só estamos no primeiro ou segundo. Então, como o tagente só pode ser positivo aqui ou aqui, logo, nós acabamos concluindo que, neste caso, o x pertence ao primeiro quadrante. Porque somente no primeiro quadrante, tagente é positivo e o seno também é positivo. Então, devem começar também a desenvolver esse raciocínio para responderem várias questões aí relacionadas à trigonometria. Top, top. Vamos supor que você entendeu isto aqui. Agora, vamos, ok? Vamos supor, eu só posso supor, não tenho certeza, porque você não reage, não se escreve, não compartilha, não deixa comentário. Então, vamos supor que você entendeu. Agora, como é que nós vamos responder estas perguntas, afinal? É o seguinte, primeiro você tem que conhecer a tabela dos ângulos especiais. Eu mostrei como construir isto aqui, tá bom? Num outro vídeo, é apenas um minuto. Não sei quantos minutos vamos levar para construir neste vídeo, mas é o seguinte, você tem seno, tá bom? Tem seno, aqui tem o cosseno. Só seno e cosseno já é suficiente, mas se você quiser acrescentar tagente e cotagente, tá bom? Pode acrescentar. Agora, tendo o seno e o cosseno para achar tagente é fácil, se eu pegarmos o seno pelo cosseno. Mas ok, enfim. Os ângulos especiais quais são? Zero grau, temos 30 graus, temos 45 graus, temos 60 graus, temos 90 graus. Para prestecer esta tabela, meu amigo, é o seguinte, você não precisa emagrecer, tá bom? É só saber contar de zero a quatro. Faça o seguinte, zero, um, dois, três, quatro. Só isto. Depois coloca raiz sobre dois, 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 raiz sobre dois. A raiz quadrada de zero é zero, sobre dois dá zero. A raiz quadrada de um é um, então ficamos com um sobre dois. Seno de trinta é um sobre dois. A raiz quadrada de dois é imperfeita, vamos deixar. Então, seno de quarenta e cinco é raiz de dois sobre dois. Seno de sessenta é raiz de três sobre dois. A raiz quadrada de quatro dá dois, então ficamos com dois sobre dois. Isto dá um. Seno de noventa e um. Agora, para achar o cosseno, é só pegar este para cá, este para cá, este para cá, este para cá. Agora, para preencher o tagente, é só fazer zero sobre um é igual a zero. Isto sobre isto é igual a raiz de três sobre dois. Este sobre este vai ser igual a um. Este sobre este é igual a raiz de três. Um sobre zero não é, não existe. Agora, para preencher com o tagente, este vem para cá, está bom? Este vem para cá, este para cá, este para cá, este para cá, este para cá. Então, dá para perceber que no ângulo de quarenta e cinco graus acontecem duas coisas. Veja, seno de quarenta e cinco é raiz de dois sobre dois. Cosseno de quarenta e cinco também é raiz de dois sobre dois. Então, no ângulo de quarenta e cinco graus, se x for igual a quarenta e cinco graus, que é a mesma coisa que pi sobre quatro, o seno de x é igual ao cosseno de x. Se x também for quarenta e cinco graus, que é a mesma coisa que pi sobre quatro, tagente de x é igual a co-tagente de x. Que é o que acontece aqui. Então, esta é uma aula de trigonometria. Então, vamos rebentar. Agora que você tem a tabela dos ângulos especiais, sinto-me confortável, tá bom? E com a autoridade de poder começar a resolver os exercícios aqui consigo. Vai ser brincadeira das crianças, vai ser moleza e você verá. Veja só, é só colocar o eixo cosseno, seno, noventa, perdão, zero, noventa, cento oitenta, duzentos e setenta, só fazer noventa, mais noventa, mais noventa, mais noventa, temos trezentos e sessenta. Então, fez isto, o que você deve levar em consideração? Simples, 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 simples. Aqui temos cosseno de cento e vinte. Então, cento e vinte está entre quanto e quanto? Cento e vinte é superior a noventa, mas é inferior a cento e oitenta. Então, está entre cento e oitenta e noventa. Ou seja, abrindo este ângulo, nós temos isto aqui. Este ângulo daqui é que corresponde a cento e vinte graus. Então, você sempre fará assim. Para achar a linha horizontal, quanto falta? Eu estou no cento e vinte. Para achar a linha horizontal de cento e vinte, para chegar no cento e oitenta, falta? Sessenta graus. Então, o cosseno de cento e vinte é igual ao cosseno de sessenta graus. Mas, atenção, neste quadrante em que caiu, que é o segundo quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Simples, muito simples. Cosseno é o eixo do x, não é? O eixo x é negativo aonde? Daqui para lá. Então, o cosseno cagou em um quadrante em que é negar? Cento e vinte cagou em um quadrante em que o cosseno é negativo. Então, é isto aqui que você precisa levar em consideração. Agora, cosseno de sessenta graus, isto é fácil. É o que vem da tabela. É o que se vê na tabela. Cosseno sessenta, um sobre dois. Então, isto dá menos de um sobre dois. O cosseno de cento e vinte graus vai ser igual a menos de um sobre dois. Vamos para o duzentos e quarenta? O seno de duzentos e quarenta. Agora, para não fazer salada, vou separar, tá bom? Vamos escrever aqui. No primeiro passo, vou separando. Seno, cosseno, né? Zero, noventa. Cento e oitenta, duzentos e setenta. E aqui temos trezentos e sessenta. Agora, nós queremos o seno de duzentos e quarenta. Veja só. Duzentos e quarenta está entre cento e oitenta e duzentos e setenta. Então, teria que abrir o ângulo e vir parar neste quadrante entre cento e oitenta e duzentos e setenta. Este aqui é o que corresponde a duzentos e quarenta graus. Agora, é o seguinte. Para achar a linha horizontal, quanto tenho aqui? De cento e oitenta para duzentos e quarenta, quanto é que mede? Sessenta? Sessenta graus. De cento e oitenta para duzentos e quarenta são sessenta graus. Então, deu para perceber que sempre temos que procurar achar a linha horizontal. Sempre é preciso procurar achar a linha horizontal. LH. Portanto, é exatamente isso que nós devemos ter que considerar. Que o seno de duzentos e quarenta vai ser igual ao seno de... A seno de sessenta graus. Que é o que falta para acharmos a linha horizontal. Sendo assim, falta estudar o sinal só. O seno é positivo em cima, é negativo em baixo. Então, isto aqui cai em baixo. Cai em um quadrante em que o seno é negativo. Agora, isto fica menos seno de sessenta graus. Na tabela, sessenta graus, seno é raiz de três sobre dois. Raiz de três sobre dois. Agora, temos aqui seno, está bom? Seno de vinte e três pi sobre seis. Atenção. Muita calma nesta hora. Você não precisa tomar xarope para fazer isto daqui. Nós temos seno, ok? De vinte e três pi sobre seis. É preciso, em primeiro lugar, converter radianos para... Neste contexto, por causa do denominador, é preciso converter radianos para graus. Então, você coloca vinte e três pi é cento e oitenta sobre aqui o seis. Dezoito por seis dá três. Então, cento e oitenta por seis dá trinta. Teremos vinte e três vezes trinta graus. Três vezes três é nove. Três vezes dois é seis. Com este zero fica seiscentos e noventa graus. Então, isto daqui equivale a seno de seiscentos e noventa graus. Agora, como é que eu vou achar o seno de seiscentos e noventa graus se este círculo trigonométrico desenhado aqui mede trezentos e sessenta graus? Então, isto é um paradigma tão difícil assim? Com certeza que não. Por quê? Você vai fazer o seguinte. Vai imaginar que tem aqui o eixo cosseno, aqui o eixo seno. Já sabe que é noventa, cento e oitenta, duzentos e setenta, trezentos e sessenta, não é? Então, se eu desse uma volta, teria trezentos e sessenta. Só que eu preciso chegar a seiscentos e noventa. Portanto, eu preciso chegar a seiscentos e noventa. Aqui estou no trezentos e sessenta, né? Se eu der a segunda volta, seria trezentos e sessenta mais trezentos e sessenta. Se eu der a segunda volta, será trezentos e sessenta mais trezentos e sessenta. Esta soma dá setecentos e vinte. Um valor que é maior que este daqui. Então, eu entendo que não vou dar duas voltas aqui. Vou dar uma volta e alguma coisa. Portanto, se eu fizesse assim, estou com trezentos e sessenta. Se eu aumentar mais trezentos e sessenta, se eu aumentar mais trezentos e sessenta, fico com quinhentos e quarenta. Ainda não cheguei. Mas atenção, se eu aumentar mais noventa, se eu aumentar mais noventa, fico com zero, três, seis. Fico com seiscentos e trinta. Seiscentos e trinta para seiscentos e noventa. De trinta para noventa, falta sessenta. Então, eu já não consigo andar todos esses noventa graus que faltam. Mas, terei que procurar aí uns sessenta graus. Portanto, este aqui será o ângulo, ok? Que corresponde a seiscentos e noventa graus. Cai em que quadrante? Cai no quarto quadrante. Só que, neste caso, tivemos que dar algumas voltas em torno do nosso círculo. Então, temos aqui seiscentos e noventa graus. Agora, lembre-se que eu aumentei aqui sessenta graus, não é? E o que nós devemos achar sempre é a linha horizontal. Daqui, para achar a linha horizontal, eu sei que tudo isto é noventa. Então, eu já tirei sessenta. Sobre aqui, trinta graus. Então, neste caso, eu vou dizer que isto aqui é a mesma coisa que seno de trinta graus. Mas, caia no quadrante em que seno é negativo. Porque aqui embaixo, do eixo dos cossenos, o seno é negativo. O seno de trinta graus, já vimos aqui nos ângulos especiais, que é um sobre dois. Então, teremos aqui um sobre dois. Agora, se for da gente deste ângulo, como é que eu faço? Do mesmo jeito, eu vou achar o seno e o cosseno, se eu quiser. Ou, conhecendo a tabela, conhecendo aqui a tabela, os valores para a tagente e cotagente. Vou reduzir aqui os oitocentos e quarenta. Vamos reduzir os oitocentos e quarenta. Vamos lá. Oitocentos e quarenta, está bom? Oitocentos e quarenta. Vamos lá. Se eu fizesse uma volta, seria trezentos e cento. Mais uma volta, seria mais trezentos e cento. Veja só. Trezentos e cento mais trezentos e cento dá setecentos e vinte. Ainda não chega. Só que quando eu faço mais trezentos e sessenta, isso dá mil e oitenta. Quer dizer que não são três voltas, são duas voltas. É este, mais este, que dá setecentos e vinte. Ainda não chega aqui, mas um pouquinho. Então, quer dizer que ao trabalhar este ângulo, eu terei o seguinte. Já dei uma volta, dei a segunda volta, está bom? E estou em setecentos e vinte, está bom? Estou em setecentos e vinte. Nos setecentos e vinte, se eu aumentar noventa, ok? Que é esta parte aqui. Nos setecentos e vinte, quando eu aumento noventa, fica zero, não é? Aqui fica onze, vai um, aqui fica oito. Fica oitocentos e dez. Se eu aumentar noventa, passa oitocentos e quarenta. Então, ok. De oitocentos e dez para oitocentos e quarenta. De oitocentos e dez para oitocentos e quarenta. Faltam trinta, não é? Então, daqui é só aumentar trinta. Aumentando trinta, está bom? Esta linha é de trinta graus. Tem aqui oitocentos e quarenta. Calha em que quadrante? Calha no segundo quadrante. Agora, veja o seguinte. Para achar a linha horizontal, por quê? Eu sei que isto aqui é noventa, não é? Isto aqui é noventa. Isto tudo é noventa. Já tirei trinta. Para achar a linha horizontal, falta sessenta. Então, são sessenta graus. Então, deste modo, eu percebo o seguinte. Que devo, ok? Dizer que o tagente do oitocentos e quarenta vai ser igual a tagente de sessenta graus. Agora, eu preciso saber o sinal de tagente aí. Nós poderíamos recorrer à tabela que construímos para analisar os sinais. Que é esta tabela de sinais. Que, então, nós percebemos que aquilo que caiava no segundo quadrante, então, será negativo. Mas, também, você poderia pensar o seguinte. Se o seno e o cosseno tiverem sinais diferentes, então, o tagente é negativo. O tagente também é ideal mesmo. Por quê? Veja só o seguinte. Seno em cima é positivo. Então, estamos em cima. Estamos lá do positivo para seno. Cosseno, a esquerda, é negativo. Então, estamos em negativo para cosseno, positivo para seno. Estão com sinais contrários. É por isso que o sinal será negativo. Tagente de sessenta. Tagente de sessenta, conhecendo aquela tabela dos ângulos especiais, temos aqui tagente de sessenta igual a raiz de três. Portanto, vamos colocar menos raiz quadrada de três. Querido, você precisa arrebentar deste jeito o sexto problema, está bom? O sexto problema. Mas, espera aí um pouquinho só para fazermos junto o número cinco. Número cinco. Tagente de cinco pi sobre quatro. Primeiro, eu não gosto de pi aqui, então, vou colocar isto aqui em graus. Por causa do denominador. Então, colocando isto aqui em graus, ficamos com cinco pi sobre quatro. Cinco pi sobre quatro seria cinco vezes pi, que é cento e oitenta. Sobre quatro, que é igual a... Cento e oitenta sobre quatro é quarenta e cinco. Cinco vezes cinco dá vinte e cinco, vai dois. Cinco vezes quatro dá vinte, mais dois, vinte e dois. Está bom. Isso dá duzentos e vinte e cinco. Portanto, é tagente de duzentos e vinte e cinco graus, que deve ser igual. Vamos fazer a redução. Duzentos e vinte e cinco, neste caso, não precisamos dar voltas, né? Duzentos e vinte e cinco está entre cento e oitenta e duzentos e setenta. Então, será este ângulo aqui. Duzentos e vinte e cinco graus. Agora, para achar a linha horizontal aqui, quantos graus são necessários? De cento e oitenta para duzentos e vinte e cinco. São necessários quarenta e cinco graus. Agora, significa que este cotagente será cotagente de quarenta e cinco graus. Agora, eu preciso saber qual é o seu sinal no quadrante em que caiu. Neste quadrante, eu preciso entender o seguinte. Seno é positivo em cima, negativo embaixo. Então, estamos no negativo para o seno. Cosseno, positivo à direita, negativo à esquerda. Então, estamos no negativo para o cosseno. Atenção. É negativo para o cosseno e é negativo para o seno. Menos e menos fica mais. Ok? Fica mais. Então, será positivo. Agora, cotagente de quarenta e cinco é igual a um. Então, teríamos um positivo. É deste jeito que você deve rebentar com qualquer um destes exercícios. Queridos, faça sucesso, por favor. Faça sucesso, então. Esta foi a nossa conversa. Faça o sexto exercício. Deixem nos comentários. E eu agradecerei se vocês deixarem algum comentário. Se vocês reagirem a este vídeo. E se o conteúdo for realmente bom, puderem compartilhar. Então, muito obrigado. Pedro da Glória aqui. Minha missão tem sido esta. Reduzir isto à brincadeira das crianças. God bless. Até a próxima.